A reforma possibilitou a recuperação da estrutura física do Centro Estadual de Atenção à Saúde do Idoso, o CREASE, e do Centro Estadual de Prevenção e Reabilitação de Deficiências, o CEPRED. No CREASE, o número de consultórios passou de 15 para 18, o espaço de fisioterapia foi ampliado e a farmácia, que fornece medicamentos gratuitos de alto custo, readaptada. Nós passamos a capacidade de atendimento só na farmácia para mais de 500 pacientes dia. É uma farmácia de medicamentos excepcionais que distribui medicamentos para doenças, que são doenças que são mais frequentes, como processo de envelhecimento, como osteoporose, doença de Alzheimer, doença de parto, absolutamente gratuito. A reforma aqui está ótima. Temos que agradecer por ter esse serviço para dar assistência a nossas famílias e todas as pessoas necessitadas. Já no CEPRED, crianças e adultos com deficiência auditiva vão receber assistência em novos espaços adaptados e a oficina ortopédica foi dividida para atender os dois grupos separados. As salas de recuperação motora foram readequadas com a aquisição de equipamentos modernos. As novas instalações vão permitir um crescimento de 25% no atendimento dos dois centros, que juntos atendem cerca de 1.300 pacientes por dia. Com a reforma, nós vamos melhorar a qualidade do atendimento ao usuário, porque todos os serviços foram adequados a pessoas com deficiência e também vamos implantar a oficina ortopédica. Aqui tem o que há de melhor em termos de equipes especializadas, em equipamentos e em medicamentos, todos que são necessários. Foram investidos mais de 4 milhões na reforma das instalações, realizada por conta do incêndio ocorrido em 2009. Os novos espaços, que estavam funcionando provisoriamente no mesmo prédio, já estão abertos para atendimento. A nossa preocupação é sempre fazer a saúde chegar mais perto das pessoas. Nós queremos ampliar muito nos próximos 4 anos, particularmente o atendimento às pessoas com deficiência, e aqui passa a ser só um começo.